É muita gente que amava, amava 100% maluco, amava 100% maluco, amava A música é assim Com os maluca de verdade Com o X9 passa pau Nós é criada quebrada Não suporta, paga pau O mercado aqui é rico Mas fornece pra geral Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau Com os maluca de verdade Com o X9 passa pau Nós é criada quebrada Não suporta, paga pau O mercado aqui é rico Mas fornece pra geral Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau 1, 2, 1, 2, 1 O dedo pro alto Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau 2, 2, 1, 2, 1 O dedo pro alto 2, 2, 1, 2, 1 O dedo pro alto Passa com o dedo pro alto Passa com o dedo pro alto Fazendo cara de pau Passa com o dedo pro alto Passa com o dedo pro alto E não suporta, paga pau Precisa pra geral Passa com o dedo pro alto 5, 2, 1, 2, 1 O dedo pro alto Passa com o dedo pro alto Música Música Vou chamar esse cara aqui descarado